Please listen carefully. Cara, primeiro eu acho que a gente pode começar o papo entendendo um pouco o seu caminho. Eu sei que você fez tablado, mas como é que foi isso, assim, esse primeiro approach pra chegar a uma escola de teatro como tablado? Cara, eu na verdade, assim, eu estudava numa escola ali no Maritá, Souza Leão, e aí tinha uma peça final de ano do Woody Allen, eu fui fazer essa peça, aí chegou o professor, na verdade eu fui fazer a peça, voltando um pouco atrás disso, eu era, tinha uma banda assim, eu tocava gaita, né, eu comecei com 15 anos tocando gaita, mas era muito tímido, eu tinha um problema de gagueira grande, que eu fui fazer fono, locopedia, e eu era muito tímido, e eu me lembro que eu ia chegar nas meninas assim, era uma dificuldade enorme, né, e aí eu com 15 anos fui, com 16 anos fazer essa peça na escola do teatro, aí o professor falou pra mim, pô, você é engraçado, é divertido, é, mas você é muito tímido, continua fazendo teatro que vai te ajudar a te soltar, então o teatro foi meio terapêutico pra mim, eu acho muito bacana quando eu vejo assim, jovens que estão, que tem, a minha filha tinha um pouco isso, essa timidez, eu botei ela pra fazer teatro, pra tentar tirar a timidez dela, aí fui pro tablado, me apaixonei, me lembro quando eu entrei no tablado, eu ouvi a Maria Clara Machado, aqueles olhos azuis assim, eu fiquei assim encantado com aquela moça, aquela senhora que eu já desconhecia, né, tinha visto ver peça de teatro, aí fiquei no tablado seis anos, no meio do tablado eu fui fazer Cal também, que é uma escola no Rio de Janeiro, fiquei um ano e pouco na Cal, foi daí que eu conheci o Otávio Milha, que é meu amigo desde essa época, e foi meu parceiro de cena, enfim, aí no tablado começou tudo a acontecer, aí você vai fazer uma aula, você conhece um ator, aí você vai fazer aula com outra pessoa, aí te chama pra fazer uma cena ali, aí você vai fazer, eu fiz, eu fiz, pô, fiz contra a regra, fiz bleteria, fiz tudo, o tablado foi uma escola pra mim nesse sentido, porque eu aprendi a fazer de tudo, tudo mesmo, meu primeiro beijo na coxia foi no tablado, né, então foi uma descoberta tudo também assim, em relação a todos os sentidos assim da minha vida. Porque o teatro tem isso, né, vira aquela turma do teatro, aí é aquela turma que sai depois da aula pra... Foi mó barato, cara, era muito legal essa coisa de adolescente, eu descobrindo isso, meus irmãos iam pra Búzio no fim de semana, a gente tinha uma casa em Real do Cabo, e tinham vários amigos que iam viajar pra, e eu gostava de ficar no teatro, eu gostava, e eu gosto até hoje, eu me sinto bem no teatro, eu gosto de ir pro teatro, é uma coisa que me faz bem, aqueles refletores, tá ali, eu me sinto protegido, sabe, é um lugar que eu gosto de estar, eu gosto de estar ali, eu gosto de ver a bilheteira, eu gosto, eu me sinto bem, é engraçado, né, eu me sinto bem, eu entro no teatro e falo, ai, que bom que eu tô aqui, me dá uma paz, é verdade, me dá uma paz, tem gente que gosta de fazer, ah, quero ir embora, né, eu gosto de estar ali, eu gosto desse ambiente, entendeu, e aí ali foi tudo, onde tudo começou, aí fui fazer o Atene, eu, fui fazer teatro, fui fazer milhões de peças, onde eu me descobri mesmo como ator, agora, eu não tinha um, eu acho que eu tinha um talento, eu acho que eu tinha, tinha um talento sim, mas eu acho que eu tinha um, eu tinha uma vocação muito grande, é o que eu digo, vou ter que parar, porque agora esse microfone tá meio bolamurcho aqui, ó, pega um livro, pega alguma coisa, ah, sim, boa, agora eu vou ver se tá pegando ali, uma vez eu dei uma entrevista em um programa do, viu que eu tinha um programa sobre atores, e eu sempre falo isso, a vocação é mais importante que o talento, por quê? Porque, você tem talento pra pintar, ser um grande pintor, mas aí você pinta de vez em quando, você pinta um quadro lindo, mas aquele cara que tem vocação, que pinta todo dia, esse cara pode se tornar um grande pintor, então vocação é mais importante que o talento, eu acho que eu tinha vocação, entendeu, que eu acho que é tão importante quanto, aí fui pra vida, foi onde tudo começou, né. E aí, essa coisa do teatro, o legal do teatro é que ele é vivo, né, a cada dia você tem uma plateia diferente, você tem uma troca diferente, e você acaba se alimentando daquilo, né, e aí logo depois você foi trabalhar na TV Manchete, como é que é isso, assim, essa transição, de repente você sonhava em trabalhar com TV, ou a TV foi uma consequência? Não, a TV foi uma consequência, eu era aluno da Luiz Cardoso, que era professora do Tablado, e aí ela me indicou pra um teste na TV Manchete, através do Vilker, do Zé Vilker, que era amigo dela, que eu inclusive voltei a trabalhar depois, anos depois, em televisão, e a última peça que o Vilker dirigiu foi comigo, eu fazendo Rayman, que foi um espetáculo que foi super aclamado pela crítica, né, assim, e aí eu fui fazer essa novela, mas também não sabia, eu não sabia, eu não tinha um cara de diretor, eu falava, pô, coloca a mão no banco, não sabia como mexer minha mão, eu não sabia estar em cena ali na televisão, não sabia que tinha que ser tão natural, né, e eu tentava ser natural e eu forçava, me dá um copo d'água, era dificílimo, e eu entendo quando eu vejo ator jovem hoje em dia, com essa dificuldade, por isso que eu falo, vai pro teatro, vai pro teatro, eu tenho um exemplo agora muito claro de uma atriz, eu posso dizer o nome, que eu não tenho nenhum problema nenhum, que é a Cláudia Mauro, ela tá fazendo uma peça com o Edwin Nunes, já viu essa peça? Já, linda. A Cláudia é um exemplo claro, ela teve uma trajetória, assim, jovem no começo da carreira, e a Cláudia depois foi fazer a escola indo pro professor Raimundo, fazer a menina que apagava o quadro, a Boazuda, e ficou estigmatizada por isso. Passa-se anos e ela escreve uma peça sobre a vida da mãe com ela, a peça é um sucesso estrondoso, ela ganha todos os prêmios, as pessoas estão indo ver ela, coisa de gente que nunca ela imaginou que fosse ver ela, Renata Sorrada, os autores todos de televisão estão indo ver ela, ela foi chamada pra fazer duas, três novelas. Trabalhos, né? Quer dizer, ela não teve que jantar com ninguém, ela não teve que bater na porta do produtor de elenco, ela não teve que nada, ela simplesmente fez o trabalho dela. Teve uma ideia, pegou a ideia e deu certo, mas eu tô falando assim, como o Paulo Gustavo, né? Pegou a ideia dele, transformou em uma peça. Então eu acredito muito nisso, acho isso muito autêntico quando você faz uma coisa que é muito visceral, que é muito seu. Por que eu tô falando isso? Porque lá atrás, eu... Esse começo é muito cruel, né? Esse começo de carreira é muito cruel, é muito definido, é muito... Os jovens hoje em dia tão muito mais preparados de quando eu tava. Tão muito mais... Os jovens que tão voando, né? Tem uma galera que tá voando aí. Só que... A ansiedade da idade, né? A ansiedade, né? E acho que assim, é uma carreira que... Ela é assim, né? Opsedowns, você não sabe pra onde ela vai te levar, né? Então é... As pessoas falam, é mais fácil pra você hoje em dia? É, mas ao mesmo tempo é mais difícil. Porque... Você mata um leão, né? Você mata um leão, você tem que matar um leão a cada trabalho. Não, e seu próximo personagem tem que ser melhor do que o último, porque as pessoas vão comparar. E às vezes você vai fazer um trabalho que, pô, você faz um puta trabalho bom, mas não é tão sucesso e... Eu adoro aquela frase do Abrujan, né? Do doutor Abrujan, que um tempo eu trabalhei. O fracasso da caráter. O fracasso da caráter. Eu tô com o caráter fodido, então. Muito fracasso. Somos dois, então. Fiz peça pra cinco atores. Já me vestiu... Quando eu vejo aqueles caras de... Dando be... Be... É... Ticket de... De porta de loja? Não, não. Vejo esse cara dando filipeta no shopping, vestido de personagem. Ah, sim, sim. Teatro infantil. Teatro infantil. Vontade de abraçar, porque eu falei, eu já passei por isso. Mas foi por causa do teatro que você foi parar na TV? Foi. Foi por causa do tablado. Que aí a Luísa me indicou fazer manchete. E da manchete foi curioso, porque eu trabalhei com atores, assim, que eu admirava, né? Era uma novela chamada Corpo Santo. E eu vi que ele era o diretor geral da emissora. Ele, o cara... Depois do Pantanal. Que foi um grande sucesso na época. Viu que era o diretor geral. E foi daí que eu fui depois chamado pra fazer uma novela na Globo, chamado Pacto de Sangue, do Eval Rossano, bem no começo. E aí o Paulo Biratã... Eu fazia o segundo capítulo e eu morria no segundo capítulo. Era o garoto que morria. O Paulo Biratã me chamou pra fazer uma novela lá. E aí a novela caiu, aquelas coisas. Aí fiz um teste pra fazer... Fiz um teletema e fiz um teste pra fazer uma novela do Denis, do Gilberto Braga. Mico Preto? Mico Preto. Mico Preto. Que era estreia de Charles Miller. Como ator, é. Como ator. E a novela era assim... A novela era... O Denis fala que foi um fracasso, mas não. A novela tinha uma coisa curiosa, porque era meio cult a novela. Era tão maluca a novela. Era tão sem pena em cabeça. Que eu achava a novela genial. O Tatá conversava com ele pequenininho. O outro não levantava, só podia fazer a cena toda em pé. O outro fumava cigarro, ficava tudo. Era uma loucura. E foi daí que eu conheci o Denis. Depois fiz vários trabalhos com ele. Foi um cara muito importante pra mim. Começou a minha carreira. Que acreditou em mim. Depois com o Denis eu fiz o Dono do Mundo, do Gilberto Braga. Também foi uma pessoa muito importante quando eu comecei. Depois do Gilberto Braga... Anos Rebelos. Fiz Anos Rebelos. Fiz Labirinto. Nossa. Fiz muita coisa com os dois. Isso foi muito legal. Porque foi pessoas que acreditaram em mim, que estavam ali. Aí fiz uma novela de sucesso, que foi onde eu... Esses trabalhos foram importantes, mas foi o 4x4. Uma novela que eu fazia o Taradão, o Danilo. Nossa, eu amava essa novela. Que era o Danilo. Fazia o cara que o espermatozoide subiu pro cérebro, ele não se masturbava, não transava. Ficava louco. Era muito engraçado. Fazia o Irmão da Babalu, que lançou a Letícia Espírito em Salão Novaes. Eu era fissurando. E essa novela foi um puta sucesso. Foi aí que me projetou mesmo. Aí eu fui fazer o Anos Rebelos depois disso. Fiz um teste. Nunca vou esquecer. O Denis escreveu uma carta pra mim linda quando eu passei no teste. Foi tão bonito. E eu sabia que era uma minissérie que ia marcar, que era uma série que ia marcar mesmo a geração. Essa série marcou a geração. E eu, Cássio, Malu, Cláudio Abel, Pedro Cardoso... E falava de temas tão delicados, né? Tão delicados, temas que hoje em dia estão aí, né? Todos. E o Gilberto foi muito... Ele queria fazer uma trilogia, que era Anos Dourados, Anos Rebelos e Anos de Chumbo. Que acabou que não aconteceu. Que era uma trilogia bonita sobre a história do Brasil pelos jovens, assim. Então eu tive essa história na televisão, né? Que o teatro me levou pra TV. Mas não foi uma coisa que eu procurei, entendeu, Lugulo? Não era assim que você assistia e falava que era um dia estar lá. Não era, não era. Eu tinha uma família de classe média. Uma vida boa. Morava em Ipanema. Eu não precisava sair de casa, né? Não tinha essa dificuldade, né? Esse perrengue, né? Que a maioria dos atores jovens... A maioria dos atores tem. Tem que ajudar em casa. Tem que ajudar em casa e tudo. Hoje em dia mudou. Porque, na verdade, eu ajudo a minha família. Olha que louco, né? Eu ajudo meu pai e minha mãe. Eu ajudo minha família. Eu ajudo muita gente. E isso, pô, que bom que eu posso viver da minha profissão. Eu sou muito grande. Mas o que aconteceu? Aí teve uma virada que foi muito louco. Eu larguei tudo e fui morar em Londres. E aí, quando eu voltei, eu fui direto pra São Paulo. Trabalhar com o Zé Celso. Alexandre Borges, que me indicou. Fiquei um ano trabalhando com o Zé Celso. Oito meses. Fiz Hamlet, que era uma peça de quatro horas. E foi daí que eu acho que eu virei ator. Virei ator mesmo, no sentido da palavra. Ser bom ator. E de me achar bom ator. Também é importante você também se achar, né? Bom ator. Não numa coisa egocentrada e... Eu acho que vem com o amadurecimento também, né? O fazer vai te forjando. Mas ali eu descobri uma coisa muito curiosa. Eu falei, pô, eu posso errar. E o Anato que não errava. Que não... Pragmático. Sempre foi um cara muito pragmático na vida também, né? Jogava num seguro ali, né? Num seguro. Não tinha muito... Fazia muito feijão com arroz ali. E o teatro é a melhor escola pra isso, né? O teatro é a melhor escola pra isso, cara. Que você se joga e aí você tenta de novo no outro dia. O José Celso não tem ideia disso. Nunca falei isso pra ele. E eu acho... Eu vi peças dele depois, inclusive, que eu não achava tão... Acho que ele tão... Ele não foi se renovando, assim, né? Com o tempo. Mas ele é de uma importância fundamental na nossa cultura, como o Antunes é, como outros... O Bialessa, o Aderbal e o Amiradade. Enfim, pessoas que eu acho que são grandes, assim. Uma própria... Uma bujana que eu falei. Mas o... O Zé... Ele me transformou como ator. Eu ficava naquele lugar lá, achava aquilo lindo, mas eu me transformo como ator. Pegava, me virava. Porque ele tira do lugar de conforto, né? Da sua zona de conforto. Não, não, não. Mas eu falei, mas eu vou fazer o que hoje, Zé? Não, não. Faz o que você quiser. Faz daquele personagem lá. Mas eu não sei o texto. Escreve aí na mão. Agora me diz, a coisa da banda com Marcelo Novaes foi depois de 4x4 que vocês resolveram formar essa banda? E a gente fazia uma banda e eu tocava uma ligação. Aí foi fazer essa banda, eu, ele e o Cadu Moriterno. E o... Ah, não, não. Teve uma banda com o Cadu Moriterno e com o Romulo Arantes na época da novela. Foi isso. Foi depois. E aí viajamos o Brasil tocando, tocando. Mas aí começou a virar meio profissional. Sabe essa coisa de... Eu não gostava daquela coisa de ter que... Senão a gente focava muito, entendeu? Eu vejo, assim, atores de fora do país, assim, o Russell Crowe tocando, o Kenny Reeves às vezes tocando. Vejo vários atores, mas todos fazem uma coisa meio... Vão ali, brincam, né? Nada é uma coisa muito... Se bem que o Jack Black... Jack... O cara que fez... O College Rock. Jack Black, né? É, Jack Black. Veio aqui pro Brasil e tocou no Rock in Rio, né? É. O próprio Johnny Depp, né? Johnny Depp também tem um trabalho com a banda muito legal. O... O... O Jared Leto. O Jared Leto. O Jared Leto, maravilhoso. A banda é uma coisa. Então tem isso. Então a música tem uma coisa assim, né? Então é... Mas ninguém deixa do... A atuação é mais forte pra eles, né? Tudo... O Jared é o contrário. Porque a atuação não rolava, não acontecia, não acontecia. E ele foi focar com o irmão na banda. E deu certo. E aí foi... Depois da banda, do sucesso da banda... Que hoje em dia ele tem... Ele tá pra lançar um filme agora que... Eu vi o trailer, ele postou o trailer. É uma loucura. É uma loucura. O cara... Porque ele tava cotado pra ser o Joker, né? Aí saiu uma... Várias notícias dizendo que ele tinha ficado chateado. E aí ele tá com um filme agora novo. Onde ele faz o Spider-Man. Só que é um Spider-Man completamente enlouquecido, assim. É uma construção... Isso é uma coisa legal ele, assim. Da construção de personagem dele. É incrível esse cara. Então acho que assim... A música veio assim... Aí fui fazer essa banda, uma brincadeira e tudo. Começou a virar meio profissional e eu parei. Aí depois, anos depois, eu encontrei com o Novaes. Marcelo Novaes, que é muito meu amigo. Pô, meu irmão tinha uma casa de show no Leblon. Pô, faz aqui uma noite quinta-feira. Fizemos quatro anos. Toda quinta-feira. Era uma galera, assim. Vários atores amigos iam lá, da Canja. E é muito gostoso, né? Esse clima. Eu tô com uma banda agora e eu me divirto. É um barato. E aí a banda começou a fazer sucesso. As pessoas iam... Fomos chamados pra fazer show em São Paulo e tudo. Aí começou a virar meio profissional. E tinha uma galera que tocava com a gente, que precisava daquilo, queria... Aí o Novaes falava, pô, pra casa eu dormia, cara. Manhã a gente tem que gravar. Então pra gente tinha uma coisa meio que... Quando começa a ficar muito sério, a gente... Pô! Mas a música é uma coisa que... Aí eu falei, eu quero fazer musical. Aí comecei a aprender piano pra fazer o Tom Jobim. Tom e Vinícius. Que você é idealizador desse projeto, né? Foi idealizador. Eu assisti em São Paulo, no Shopping Andorado. O projeto foi meu, idealizado por mim. E aqui foi um estrondo no Rio de Janeiro. A gente ficou seis meses em cartaz na época. Mas era bem bonito. A gente fazia no João Caetano. Depois a gente fez no... E as pessoas... Eu falava pro diretor, vira o piano, põe o negócio. As pessoas verem que eu tô tocando. Porque as pessoas achavam que eu tava dublando. Como você dubla bem, Marcelo? Falei, caralho, estudei pra caralho. Pra tocar aquela merda. O cara vem falar essa porra. E tinha uma voz pequena. E a bossa nova pode cantar pequena, né? Tá, parado. Aí fizemos depois uma versão 1 concert do projeto. Que aí viajamos, assim. Foi muito legal. Com o Thelma Fernandes também? Com o Thelma. Era eu e o Thelma mais uma galerinha menor. Mas eu adorava aquele projeto. Acha um projeto lindo. Então a música foi sempre meio que... Presente. Essa coisa da gaita tão cedo. É, tão cedo me ajudou. E eu acho engraçado. Porque quando eu fui tocar piano, eu virei também um ator mais interessante. Porque eu trabalho meus textos muito com música hoje em dia. Qual é a música que esse personagem quer escutar? Essa música é mais... Esse personagem é mais Tchaikovsky. Ele é mais Brahms. Ele é mais Debussy. Sempre a música clássica, né? Sempre a entonação, né? Sempre a maneira de falar. Como é que é grave, agudo, a risada. Então a música tem isso. A música te traz isso, né? Uma vez eu entrei numa exposição em Londres explicando como é que era a criação da música, das notas. Olha que interessante. Então é uma coisa que isso já vem. A gente fazia sons, né? Nas cavernas. Foi nas cavernas onde tudo começou. A primeira batida. O primeiro... Batuque. Eles fizeram um sabinho, um pagode ali. Com certeza. Com certeza tinha um pagode nas cavernas, não. Mas então eu acho que é engraçada essa minha trajetória. Porque logo falando de... Não tem regra. Me lembro que a Maria Gabriela uma vez me entrevistou. Eu estava no auge de um personagem que eu fiz de grande sucesso. E ela perguntou qual é a... Qual é o quê? O que você define o teu sucesso? Alguma coisa assim que ela perguntou. Aí eu falei sorte. Aí ela falou engraçado. Várias pessoas com entrevistas no mundo falam da palavra sorte. A sorte é um fator muito determinante, eu acho. De um artista. Como é que você lida com essa ansiedade de saber qual é o próximo trabalho? Hoje em dia eu sei que é diferente. Você tem um lugar mais de escolha. Você pode escolher os projetos que você quer se envolver. Posso. Mas como é que você lida? Porque a gente sabe que tem o entre safras. Tem aquele momento que... Cara, tem esse momento e assim é... A gente pode escolher sim. Eu posso dizer não. Mas ao mesmo tempo tem trabalhos que eu quero fazer e que eu não sou chamado. Mas eu e qualquer... Tom Cruise. Jack Nixon. Johnny Depp. Johnny Depp. Não foi chamado a fazer Joker. Foi chamado outro ator. Então você está sendo... É uma carreira que eu digo assim. Tem que ter estômago. Tem que ter estômago. E tem que ter uma coisa... Eu tinha uma atriz que eu conheci na Confissão de Adolescente que ela desistiu. Falou, não quero passar por isso. Não quero. Hoje em dia é uma grande advogada. Grande atriz. Era uma grande atriz. Você tem que ter estômago. Porque você vai estar sempre... Ah, é o Cerrado ou o Logulo? Ou é o Tiago Machado? Ou é o Tiago Fragoso? Por que que não pode? Não significa que você não tenha talento. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei ótima que define um pouco isso que é... Às vezes as coisas não são pessoais. São circunstanciais. Entendeu? Circunstanciais. Então, eu tive uma sorte na minha carreira. No meio dela. Que mudou minha vida. Que você sabe exatamente o que é. Então, uma sorte. Mas eu estava preparado para essa sorte. Entendeu? Eu estava... Os Excelso. Essa gama toda. Toda essa bagagem que você... Essa bagagem que eu vi. Quando veio uma coisa que falou... Vai vir uma coisa na tua vida. Que vai mudar a tua vida. Vai mudar. Que realmente mudou. É aquela coisa... O Dettie Reutemann. Félix. É o... É um... Te leva para um outro lugar, né? E para quem não sabe... É o Cro. É o Cro. O Cro que realmente foi o divisor de águas na carreira. Onde... Onde tudo mudou. Você ganhou um outro lugar onde... Olha... Quando eu estava na Sapucaí. Desfilando na Sapucaí. 250 ritmistas vestidos de Cro. E eu na frente. A minha mulher, a Roberta. Chorava, né? Vendo aquilo. Eu falei assim... Aí eu comentei até com o Vilca na época. Ele falou... Marcelo, você foi para o povo. Ganhou as graças, né? Ganhou as graças do povo. Eu era meme, né? Virei meme. Cro. Ai, sexta-feira chegando. Ai, passo. Foi em todos os desfiles de passeato. O Cro era abraçado. Aí aconteceu uma coisa muito curiosa. O Fantástico me chamou. Teve uma senhora com câncer. Ângela é o nome dela. Acho que ela faleceu até. E o sonho dela era me conhecer. A alegria dela era quando eu entrava em cena. E o Fantástico fez uma surpresa. Eu me levou até a casa dela. Fui lá. Renata Ciribelli. E ela me viu mesmo. Chorou a filha dela. Enfim. E foi muito emocionante. Isso é tão lindo, né? A nossa missão enquanto artista. Porque você pensando... Às vezes você está ali fazendo aquele personagem. Você fala... Ah, esse personagem vai dar nada. Você não sabe onde esse personagem vai te levar. Agora, esse personagem... Eu estava... Aí que está. Aí que aconteceu com a minha carreira. Voltando lá. Eu estava na Globo. Fazendo personagens ali. Não sei o que. A Globo não me renovou. Eu fui... Tiago Santiago. Foi também um cara muito importante na minha vida. Olha, estou na Record. A Record está começando. Tem um protagonista de uma novela aqui. Que eu quero que você faça. É o Avancini. E o Avancini. Eu pensei que é você. Você e Lavina Velazaki. Aí vamos embora. Vamos embora. Cheguei lá. A novela foi... Estouro. Prova de amor. O casal protagonista. Aí emendei com uma segunda novela chamada Vidas Opostas. Aqui. Está vendo ali? Ali. Aham. Ali. É o delegado Nogueira. E essa novela que mudou a minha vida. Essa novela mudou a minha vida para... Essa novela... Fazia um delegado. Que era... Eu escutava a novela sinfoninha de Beethoven. Era apaixonado pela novela sinfoninha de Beethoven. E maluco pra caralho. Aí ganhei o APCA. Que é um prêmio super importante de TV. E de teatro, né? E de teatro. E de teatro e cinema. Onde só um ator da Record tinha sido premiado. Que foi eu e a Jussara Freire. A Jussara ganhou de melhor atriz. Eu ganhei de melhor ator. E eu dividi o prêmio com o Wagner Moura. Nossa. Ele de melhor ator do ano. E eu de melhor ator. Eu apresentei o prêmio com a Fernanda Yang. E aí quando eu fui dar o prêmio pra ele. E aí ele foi e pegou o meu lugar. Falou, agora eu quero apresentar. Marcelo Serrado. Pra mim o que aquilo foi? Aí uma semana depois a Globo me chamou. O telefone tocou. Você já tinha encerrado o seu contrato com a Record? A Globo me encerrou. Não, ainda tava de sob contrato. Ah, tá. Mas é me sondando. E aí a gente quer você de volta. Eu falei, não. Fazer o quê? O que eu vou fazer? Mais um aí? Aí o Aguinaldo viu uma pessoa. Mandou uma fita pra Aguinaldo. Ele tava escalando a próxima novela. Me viu. Por isso que eu digo. Você tá no SBT. Faz o teu melhor. Claro. Que alguém pode ver. Aí o Aguinaldo viu fazendo esse personagem. Soube que eu ganhei o prêmio. Isso também deu uma... Não me conhecia, não nos conhecia. Me deu o cru. E aí o diretor na época da novela não meio que não... Acho que não era muito meu fã. Não tava muito afim que eu fizesse. Enfim, botou algumas coisas lá. Se não. Só que a Aguinaldo me bancou. E aí... Aí eu fui pra Globo. Voltei pra Globo. Mas já voltei pra Globo já com um contrato longo. Só que ninguém imaginava que o Cru fosse virar o... E já foi pra fazer o Cru, né? Pra fazer o Cru. Voltei com o pé na porta. Exatamente. Sua vida realmente... Foi. Era o momento certo. Aí eu me lembro que eu tava gravando a novela. Primeira semana, a Carol Dieckmann falou pra mim. A gente nem era muito amigo. A gente era colega de trabalho. Você tá pronto pro sucesso. Aí o Dan Stuber também passou pra mim. Sua vida vai mudar. Alguns atores começaram a falar. Aí comecei a ver os pessoal que limpam o estúdio. Ali parado rindo. Vendo as cenas. A novela foi um grande sucesso também. Isso ajudou. Porque eu já fiz novela 2.8 que não foi sucesso. Não muda nada. Só que quando você faz um personagem de sucesso numa novela de sucesso... E cai no gosto popular. 2.8 da Rede Globo, televisão, que são 50 milhões... É muita gente vendo. É muita gente vendo. 60 milhões de pessoas te vendo. 80 milhões, sei lá. É uma coisa de uma... Então, foi muito violento aquilo pra mim, entendeu? Depois de toda a minha trajetória, aquilo foi de uma violência na minha vida. Em todos os sentidos. Eu ganhei dinheiro. Comprei meu apartamento. Eu tô no handicap do Cro. Entendeu? Sim, não. Totalmente. Aí eu tive prestígio. Eu fui chamado pelo Luiz Fernando Carvalho. Que nunca... Nunca. Que era o melhor diretor da... Um dos melhores diretores da casa. Pra fazer trabalhos com ele. Eu vim do Cro, né? Ganhou uma projeção. O Valsicarrasco me chamou pra trabalhar. Que eu sempre fui fã dele. Então, o Cro foi e me botou num lugar. Fui chamado pra fazer o filme. O filme deu dois milhões de espectadores. Que era uma coisa, uma marca muito grande. Então, o Cro foi uma coisa... Quando tem matérias sobre personagens marcantes na TV, me chamam, né? É um... Isso é um marco da TV. É um marco, né, cara? Isso é uma coisa que não tem preço. Isso não tem preço. Então, assim... Eu posso passar a minha vida toda fazendo TV e fazendo outros personagens. Não sei se eu vou fazer outra coisa. Será que a Adriana vai fazer um outro personagem, como a Carminha? Vai fazer grandes papéis. São coisas que, às vezes, são únicas, né? É difícil, né? O Lima Duarte conseguiu fazer, né? Zeca Diabo. Sassamo Tema. Né? Ele conseguiu fazer coisas, assim, que foi... Marcantes e... Marcantes, né? E não só um personagem só. Aí foi isso, aí... Mas, assim, então, voltando à sorte. Aí peguei o Sérgio Pena. Contratei o Sérgio Pena, que, pra quem não conhece, é um grande preparador de elenco. Paguei do meu bolso. Fui fazer aula com ele. Contratei a Kátia Askar, que é uma grande preparadora também. A Kátia me ajudou a criar toda a... O background do personagem. De onde esse cara vem, pra onde é que ele vai. Eu fui no Saara, que é uma rua no Rio de Janeiro, comprar utensílios. Do personagem. A gente fez uma festa na minha casa do Crow. Antes do Crow. Com o Sérgio Pena. Chamei amigos. Demos uma festa na Le Boy. Fechei a suíte, por exemplo... A parte VIP da Le Boy. Pra gente fazer uma festa lá. Atores foram lá contracenar comigo. Criei uma história pro personagem do Crow. Muito forte. Então, quando eu entrei em cena com o Crow... Eu já tava muito pronto, né? Muito pronto. E não era mais aquele ator pragmático, que eu era lá atrás. Eu era muito aberto. Com medo de errar, né? Não, eu errava. Eu brincava. Eu vinha trabalhando. Eu vinha trabalhando numa novela, antes do Lauro César Muniz, na Record, com o Poder Paralelo, com a Paloma Duarte. A Paloma Duarte foi uma atriz fundamental na minha vida. Porque ela fazia cena comigo e ela mudava na hora do gravando tudo. E eu, quando eu fui fazer a novela, eu tinha acabado de trabalhar com ela. Então, comecei a usar isso na novela das oito. As pessoas falavam, ah, você tá mudando. Eu falei, ah, não, nada. Porque sai fresco, né? Aí eu mudava a cena. Aí o ator tinha que rebolar. Então, eu mudava as coisas. Eu criava. Isso, o Wolfgang Mayer também foi muito... Me ajudou muito, porque ele era um grande diretor de ator. Me ajudou muito ali naquilo. E aberto a essa proposta também, né? Me ajudou e é um cara que foi... Vamos lá. Vamos, vamos, vamos... Vamos contracionar aqui. Criou uma coisa muito forte com o Alexandre Nero, que também era um cara malandro, bom ator. De teatro também. De teatro também, né? Músico. Mas sabe que na Inglaterra é a mesma coisa. Os melhores atores são aqueles que vêm do teatro. São aqueles que fizeram Shakespeare, são aqueles... O teatro tem isso, né? Ele é uma base. O teatro é salvador. Você não tá gripado, às vezes, você vai e fala, o teatro melhora? O teatro tem essa coisa, ele tem essa... Então, eu devo a minha carreira ao teatro. Eu devo literalmente ao teatro. O teatro me salvou. Nesse sentido. Ele me salva até hoje, né? O teatro me salva. Eu tô sempre em cartaz, eu não tô fazendo televisão ou tô fazendo cinema. Ano passado eu filmei muito, fiz muito filme. O cinema chegou na minha vida depois, né? E agora chegou de uma coisa muito bacana, porque eu fiz, nos últimos dois anos, cinco, seis filmes, assim, bem bacanas. E aí comecei a fazer... O teatro tá aí, eu vou fazendo musical, fazendo as peças e... Tô aí fazendo as coisas, né? Mas é uma carreira que eu não indico pra ninguém. Eu falo, qual é a indicação que você dá pra você? Seus filhos. Desistam. Desistam. Minhas filhas não querem que se atua. Eu acho que um vai ter que se atua, porque não tem jeito. Felipe. Ele já nasceu com isso. Ele é muito artista. Ele é artista demais. Mas, assim, não é uma carreira que eu indico. É muito instável, é muito... Eu várias vezes já passei com o estômago embrulhado, já chorei, já tive tristeza por perder um papel. Já fui muito renegado. Lidar com o não, né? Lidar com o não, lidar com a rejeição. Então, com o tempo você vai aprendendo que é isso. Mas o que eu me admiro em você também é essa coisa da sua relação com as pessoas. Você é um cara que conhece todo mundo, assim. É impressionante. A gente... Mas não ajuda em nada. Não, mas é uma coisa... Mas o se relacionar bem é essencial. Porque você mesmo com esses anos todos de carreira, se você não tiver... Se você fosse um escroto, um cara babaca, ninguém ia querer ser seu amigo. Ninguém ia te amar pra trabalhar. O meu analista todo dia falou uma coisa curiosa, que ele falou. Pô, você quer abraçar o mundo, você quer... Por exemplo, o Logulo brigou com o fulano. Você quer que o Logulo faça as pazes. Foda-se. Não precisa fazer as pazes. Tem uma pessoa que é babaca. E você não tem que ser amigo dela. Eu tenho essa coisa, sempre tive essa coisa de querer que fique todo mundo bem. Eu sou um cara muito bem quisto mesmo. As pessoas gostam de mim, não tenho... É raro. Mas se tiver uma pessoa que fale mal de mim, foda-se. Eu não tenho que me preocupar com isso. Exato. Porque a gente não tem que agradar todo mundo. É o que o Nelson Rodrigues fala, né? Unanimidade. Aquela frase, né? Toda unanimidade é burra, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não querer agradar todo mundo. Isso faz parte do meu temperamento. Aquariano. De querer que esteja tudo bem. De querer que... Vamos calma. Vamos ali. Vamos resolver. Vamos... Isso é uma coisa que já me atrapalhou. Hoje em dia eu sou mais easygoing com isso. Ah, foda-se. Se não, imagine se você fosse se preocupar com o que fulano fala ou fulano que não gosta de fulano. Mas eu tenho isso. Isso é uma coisa legal que eu não vou... Por exemplo, assim, quando eu não vou dizer o nome, um cara, um ator, que uma vez não foi muito legal comigo, teve uma atitude, passa-se anos, anos, ele há um ano atrás me procura. Pô, Serrado, me indica que é um cara bom ator. Eu fui, peguei um telefone e liguei lá pra uma amiga minha da Netflix pra ele fazer um teste. Aí liguei pra Globo, pra uma pessoa que eu conheço lá, que é muito importante, receber ele. E ele é amigo de atores, tipo, muito importantes, assim. E eu quase que falei, o que você não pede pra eles? Ele foi pedir pra mim. Não pediu pra mim. Ele jogou um verde e eu falei, cara, eu vou te ajudar. O cara mandou uma mensagem uma vez pra mim, falou, cara, a tua generosidade não tem preço. Eu tenho isso dentro de mim. Eu sou um cara generoso. Isso é só benefício que volta pra você, pra ter certeza. Eu tava falando de você outro dia ali, peguei um telefone pra falar de você, então assim, mas é meu, não vou mudar, não consigo mudar, mas há de se ter cuidado, entendeu? Claro, é o meio difícil, né? É o meio, é o meio tempo. Ao mesmo tempo que você não sabe se a pessoa tá se aproximando de você por você ser o Marcelo Serrado ou porque você é o Croc, que fez aquele sucesso trondoso e pode me... Posso ajudar. É, pode me ajudar. Outro dia, eu tava numa novela, que eu não tinha uma novela, eu comecei a indicar pra produtora de elenco, alguns atores, ela falou, você quer escalar? Me deu uma zoada, sim. Então você tem que tomar cuidado, entendeu? Denis faz muito isso, quer dirigir? É, quer escalar? Então assim, é... Ah, de se ter um certo cuidado, saber o teu limite, né? Eu quero que todo mundo, quero botar todo mundo, sabe? Pô, mas o cara é gente fina. Só turma. É minha turma. Minha turma é muito legal. Só tem gente legal. E nada como trabalhar com os amigos, né? Por isso tem gente que reclama assim, ah, falando, ah, o Clint Stewart só chama o... Não, tá certo. Só o chamo de Caprio. Claro, é, tu virou a turma dele. Eu vou fazer uma peça agora musical que eu tô indicando um monte de gente mesmo. Não, eu quero trabalhar com essa turma, fica, pô, seis meses em cartaz. Ainda mais no teatro, que teatro é... Oito meses em cartaz, uma galera. Teatro vira mais que família, né? Você vê mais do que a família. Quero trabalhar com a galera. Vou fazer uma novela nesse ano, espero que seja um elenco bom, entendeu? Claro. Então assim, é... Mas enfim, a gente vai aprendendo, entendeu, Guilherme? Não tem... É o fazer, né? É o fazer, é a sorte. Hoje em dia eu procuro não ser tão pragmático e assertivo no sentido, ah, vou fazer tal coisa que vai me levar... Não, esse ano eu botei na minha cabeça assim, deixa rolar. Pô, não sei, o professor amigo meu outro dia faleceu com um ataque de coração, com... A vida é um sopro, né? A vida é um sopro, então assim, tô aqui, agora eu tô aqui. Então vamos lá. Eu vou vivendo, cara. Imagina, pai de três filhos, né? Tem que estar, né? Agora é o seguinte, eu tenho que estar, pô, eu cuido da minha saúde, eu tô fazendo bastante exercício, eu cuido da minha mente, pô, fazer terapia. Outro dia eu tive uma discussão com a minha mulher, ela falou, pô, vamos falar, eu falei, voltei pra terapia, é importante isso, você saber, pô, eu tô errado numa certa coisa, deixa eu melhorar aqui, eu não sou perfeito, mas eu sou um cara muito justo nesse sentido, entendeu? Muito justo. Então procuro ir ao mesmo tempo louco, né, maluco e com as minhas idiosincrasias e com as minhas maluquices, mas eu tô aí, cara, tô aí, vivo da minha profissão, sustento minha família, ajudo pessoas, isso não tem preço pra mim, né? Mas eu batalhei muito pra isso e sou muito grato por tudo e qual é a regra pra chegar nisso? Não tem regra. Olha a minha carreira, olha a minha história. E aí tem a história, por exemplo, a história do Domingos Montanha, que é um cara que eu trabalhei, o velho Chico. O cara veio do circo, era salva-vida, foi trabalhar no circo. Trabalhou anos no circo, com 50 anos. Com 50 anos, a Rede Globo achou ele. Ele foi fazer uma novela. Virou uma sensação. Virou uma sensação. Não sei se qual é a regra. Não tem. Não tem regra. Agora pra gente terminar o papo aqui no Eu Ator, eu queria que você, Marcelo Cerrado, se você tivesse a oportunidade de voltar lá atrás, o que você diria pra aquele Marcelo Cerrado recém-chegado no tablado, tímido, o que você diria pra ele? Para de gaguejar, menino. Alguma coisa assim. Você falaria, desista? Desista. E eu falaria pra ele naquela época... Com a maturidade que você tem hoje, com a bagagem que você tem hoje. Cara, fica no teatro. Fica no teatro. Eu fui muito cedo pra televisão, entendeu? Tinha que ter ficado mais no teatro. Consegui dar a volta nisso tudo, né? Mas eu poderia ter causado uma impressão porque eu não tava preparado. Não tava preparado pra aquilo. Fica no teatro. É bom recusar um papel se você achar que não tá preparado, entendeu? Acreditar naquele lugar ali, naquela parede, naquele tablado. Aquilo é realmente mágico. Eu falaria pra ele. Calm down, my friend. Calm down. O que eu acho que eu posso dizer pra quem tá me escutando e me vendo, pra finalizar, assim, que eu acho que você me permite, que eu acho que tenha calma. Não se aveste. Não se aveste. Olha a minha história. Sua hora pode chegar. E com caminhos mais tortuosos, entendeu? Não tem regra. Fica no teatro. E agora acredita nisso. Fica no teatro. Ele é... Ele é... É o berço, né? Não adianta você ser amigo de ninguém ou você... Ir na festa, achar que vai ver que tá cheio de artista. Vai adiantar nada. Rio de Janeiro tem muito disso. Eu lembro que eu cheguei no Rio de Janeiro... Vai nas festas. Vários artistas. Não de ir nas festas, mas... Ai, vai. Quando eu percebi na terceira festa que eu falei, gente, mas o que que é isso? Isso não vai me levar a nada. Vai adiantar nada. Você encontra fulano aqui, um diretor fodástico, bêbado. Aí depois você vai... Você acabou o seu dia, você não foi malhar. Eu não sabia quem era você. Eu fui ver você no teatro. Aí que eu falei, gente, Guilherme Louvino, bom ator, grande ator, dança, não sei o que canta. Aí que eu vi você. Porque eu vi você no teatro, não vi você numa festa. Exato. Entendeu? Você é um artista, cara. Não é uma festa que vai definir você. Exato. Não é o contato ali que você vai fazer. Mas enfim, há artistas e artistas. E artistas. Então, como em qualquer empresário, como advogados e advogados, como... Não pode generalizar. Exato. Agora, cada um tem um caminho. Sim. Agora, fica... Não perde o foco. O foco é fundamental também, viu? Foco. Foco. Eu vejo você agora se preparando para esse novo personagem. É lindo isso. É inspirador. Eu me inspiro. Eu sou fã. Fã de verdade, porque realmente é inspirador. Eu vou fazer um trabalho daqui a seis meses. Eu estou me preparando agora. Agora, corporalmente. Mas o segredo está aí. Você já entendeu que a preparação é fundamental. E já recusei coisas para fazer. Vou ficar só com o musical, que a gente vai fazer junto, se Deus quiser. Porque eu preciso estar preparado para aquilo. Senão eu vou desfocar. Entendeu? Eu vou desfocar. E é muito fundamental ter um foco. Entendeu? Querido. Obrigado. Beijo. Sou fã de carteirinha. E amigo de Roberta Serrada, que eu amo de paixão. Amo. Obrigado.